bom dia gente bom dia oi gente dos meus seguidores do meu canal olá gente boa gente é hoje eu vou completar sete anos do meu canal é sete anos do meu canal é hoje gente muito obrigado que vocês assistiram os meus vídeos do meu canal no youtube muito obrigado pelo carinho muito amor muita paz tá que deus abençoe de vocês tá bom bom gente é hoje vou completar sete anos é hoje é então muita gente a tem novidades por aí é tem novidades por aí então nós vou falar agora bom então dia 26 dia 27 estaremos em zuiville é estaremos em zuiville tá bom vamos dançar lá é dia 26 dia 27 de julho esse mês estaremos em zuiville estaremos em zuiville tá bom então gente no dia 28 de julho vamos beto carreiro words é beto carreiro o dia 28 gente esse mês tá bom mas aí gente mas é isso eu tô enviando um vídeo tá bom então eu tô enviando um vídeo para vocês tá mas é isso então até no próximo vídeo bom dia tá gente e aí e aí e aí